Um ano depois, finalmente chega algo que era exclusivo pra todo mundo no Brawl Stars, olhem só e tá em promoção aí, você pode pegar no dia de hoje. Além disso, confirmação do novo jogo da Supercell pra segunda-feira, é rapaziada, tem muita novidade nesse vídeo de hoje, vem comigo pra você saber de tudo. Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal, rapaziada. Primeira coisa desse vídeo aqui é que nós temos novidade no game, olha só o que nós temos aqui no game, meus amigos, oferta especial da nossa Genet Valkyria pra quem já tem a Genet. Pra quem não tem a Genet, como por exemplo nessa conta aqui, nós temos uma outra oferta especial de 20% de desconto na Genet pra você conseguir com gemas aqui também, o que eu não acho que vale tanto a pena assim, se a gente olhar aqui na nossa trilha estelar dos Brawlers Cromáticos, você vai perceber que a Genet tá no custo de 500 Vales Cromáticos, então vale mais a pena você juntar os seus Vales Cromáticos. Mas caso você queira pegar a skin da Genet Valkyria, que eu não sei quando que vai voltar, se vai ter uma rotação na loja ou alguma coisa desse tipo, é interessante que você pegue também. E óbvio, né, não faça igual eu nessa conta aqui não, mano, não faça igual eu não, chega aqui, utiliza o código VINHO e apoia o canal quando você for comprar Brawpads, skins ou qualquer outra coisa no jogo, porque você ajuda demais o canal e o código VINHO também funciona nos outros jogos da Supercell e esse vídeo, óbvio, eu também vou falar de outros jogos da Supercell daqui a pouco, calma, calma. Voltando aqui, como eu disse, nós temos a oferta especial da Genet Valkyria e me surpreendeu essa oferta aqui, rapaziada. É uma oferta de R$54,90, uma oferta por dinheiro, não sei se vai chegar através dos blings ou quem sabe até através de gemas no game, ela tá no valor de R$54,00, só que não é um valor caro, essa skin era uma skin exclusiva do passe de batalha, do Brawl Pass, né. Então, quando a Supercell traz essa skin pro jogo, obviamente ela tem que cobrar um valor a mais, porque ela era exclusiva, então ela é uma skin que se torna um pouco mais cara, só que ela não tá tão cara assim, né, se você for olhar aqui, R$54,90, vai te dar isso aqui, ó, R$170 gemas, né. A skin, normalmente, essa skin aqui, seria R$149 gemas, então tá ali próximo do valor, já que ela já vem com a coleção de reação, mais o Carmodoqueiro, é um negócio meio doido, deixa eu clicar aqui pra ver se já compra. Não, não quero comprar não, calma aí. Ah, saiu aqui, eu não ia comprar, eu só queria mostrar pra vocês realmente aqui, então vem com o Carmodoqueiro, vem com a coleção de reação e também vem com a Giant Valkyria. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque a Supercell fez exatamente isso num outro jogo que é lá no Clash of Clans, lá no Clash of Clans você paga, se eu não me engano, R$18,90 no passe, né, então o passe é bem baratinho, o passe vem numa skin, só que se você não comprar o passe, depois de um ano essa skin volta pra loja, só que ela volta pelo singelo valor de R$54,90, o mesmo valor que tá aqui. Então assim, é um valor bem caro, já que o passe que tinha a skin custava R$18,90, sacou? Então é um valor muito alto se comparado aqui no Brawl Stars. Você tem um passe que custa aqui R$54,90, né, são 169 gemas, então é o mesmo valor, e a skin chega aqui pelo mesmo valor, só que pra gente chegou numa promoção muito boa com o Carmodoqueiro, e também com a coleção de reação, eu não achei caro, rapaziada. Vocês sabem que quando eu acho caro esse negócio aqui, eu falo mesmo, falo, ó, esse negócio tá caro. E além disso, nós temos isso aqui, ó, Daryl de Impacto. Eu não gostei tanto dessa skin na época que ela lançou, por isso que eu não joguei a Liga Estelar. Só que, aqui na minha conta principal, já que ela está pelo valor de gemas, eu acho que eu vou pegá-la aqui 20% de desconto, skin de 149 gemas, Daryl de Impacto. Eu vou comprar o Darylzinho, que ele faz parte, ó, da Liga Estelar, ele tem aqui a coleção de visual épico, e ele é do Daryl, né, tem modelo personalizado, efeito personalizado, animação personalizada e textura personalizada. Essa skin ficou bacana e tem mais uma reação exclusiva também, então eu vou comprar aqui por 119 gemitas, meus amigos, muito bom. Liga Estelar tá aqui no visual do Daryl de Impacto, skinzinha bacana, bacana, bacana. Vem numa promoção legal, valeu a pena comprar essa skin. Eu não sei se essas skins, que eram exclusivas do Pass e da Liga Estelar, se elas vão ficar por bling, né. Se ela ficar por bling, vai ser interessante, porque muita gente vai ter acesso mesmo muito tempo depois que elas foram lançadas e perderam essa exclusividade, beleza? Então, essa é a informação sobre o nosso meninão Brawl Stars, porque agora a gente vai falar do novo jogo da Supercell, cara. Porque acabou de sair um vídeo informando que nós teremos uma nova beta para o Squad Buster Jogo da Supercell, que chegou com uma beta de 10 dias, alguns meses atrás, e nós teremos uma beta a partir de segunda-feira. Essa beta durará 7 dias, ou seja, do dia 22 de maio até o dia 29 de maio, para Android 12 ou superior. O engraçado é que eles fizeram uma pequena ligação do Brawl Stars com o Squad Busters. O jogo Squad Busters, no geral, ele é uma mistura de todos os jogos da Supercell. Tem personagens do Heyday, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale e Brawl Stars, e provavelmente deve ter os seus personagens exclusivos no futuro, mas por enquanto todos os jogos lançados da Supercell tem personagens no Squad Busters. E o que que acontece? Você lembra desse trechozinho aqui, lá no Brawl Talk? Sim? No harmas... Paula? Vai ao quanto o Brawl Talk. Teve a continuação, rapaziada, olha só. Teve a continuação desse trecho aqui, a Paula desapareceu, e a Paula apareceu num local onde ela estava vendo ali vários, diversos jogos da Supercell, e depois ela volta no final do Brawl Talk falando que o que ela viu no futuro era lindo. E foi essa ligação, foi esse meio tempo. O tempo que a Paula sumiu, ela estava exatamente nesse local. Eu achei bacana essa ideia deles trabalharem, assim, os universos com o Brawl Talk, com essa informação que eles trouxeram agora. Ficou um negócio bem bacana, eu curti demais, beleza? Mas voltando a falar do Squad Busters, rapaziada, vamos lá. Esse jogo, eu vou ser muito sincero pra vocês. O primeiro dia que eu joguei o jogo, eu fiquei muito incomodado com uma das coisas do jogo, que era a mecânica de ataque automático. Não tem o alto tiro? Muita gente não gosta do alto tiro no Brawl Stars. No Squad Busters, não é alto tiro, é ataque automático. Ou seja, você não precisa apertar botão para que seu personagem ataque os adversários. E isso, cara, eu fiquei na cabeça, falei, cara, como que pode, cara? Estranho demais jogar assim, não tem nada a ver, não sei o que. Isso no primeiro dia. Só que eu fui jogando, fui entendendo as mecânicas do jogo, fui percebendo que cada jogo é um jogo e tem suas mecânicas diferentes. E, cara, o jogo é muito bom, velho. O jogo é muito bom. Eu trouxe vídeo todos os dias da beta, enquanto a beta estava ativa nos meses anteriores aí, lá no meu canal secundário. Inclusive, vou fazer isso também com esta beta aqui. Tem vídeo todos os dias lá no meu canal secundário. O pessoal curtiu bastante, porque o jogo é bem interessante, cara. Ele tem umas mecânicas bem legais. O negócio de você juntar personagens é muito interessante. Você vai coletando personagens, vai montando o seu time, montando o seu esquadrão, para que você consiga atacar os seus adversários. Isso é bem bacana. E a Supercell trouxe diversas mudanças no Squad Busters para esta beta. O jogo foi modificado de uma maneira muito grande. Tem muitos modos de jogo, tem alguns personagens novos. Mas tudo isso, rapaziada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar em detalhes lá no meu canal secundário. Lá eu explico para vocês tudo o que vai acontecer de modificação para esta beta e o que a gente pode esperar do jogo. Este jogo é o jogo já anunciado da Supercell, que aparentemente está num processo mais avançado. Inclusive, mais avançado que o Clash Mini. Acredito que este jogo sairá antes do Clash Mini. São dois jogos que eu acredito que terão o seu lançamento global, mas aparentemente o Squad Busters será lançado primeiro. E é um jogo bem interessante. E a gente vai trazer bastante no canal para vocês aqui. Então, espero que vocês escutam. Outra coisa que vocês já devem estar se perguntando. Download, vinho, será que eu consigo jogar aqui no Brasil? Por enquanto, não. Supercell anunciou somente para os três países. Espanha, Canadá e México. Se houver alguma maneira de a gente jogar aqui no Brasil, eu venho e faço um vídeo para vocês, como eu sempre fiz, explicando como baixar o jogo. Se houver, se não houver, aí o que a gente vai fazer? Vai jogar o jogo aqui, porque eu consigo ter acesso por conta de ser parceiro da Supercell. Aí a gente vai testar e eu vou mostrar tudo para vocês. E quando tiver uma possibilidade de vocês jogarem, aí sim eu trago o vídeo aqui para vocês. Belezinha? Então, eu vou deixar meu canal secundário aqui na descrição, caso você queira ver os vídeos de Squad Busters. Pode ser que eu traga alguma ou outra coisa que seja interessante aqui no canal principal, mas o mais focado mesmo vai ser lá no canal secundário. Então, cola lá, porque vai ter bastante novidade do joguinho. Beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou aquele abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí. Fui. Fui.